Boa tarde a todas, todos e todos. Estamos iniciando o nosso Seminário Nacional de Psicologia e Enfrentamento ao Racismo, que é um seminário interno para todo o Sistema Conselho de Psicologia. E hoje nós estamos na nossa quarta aula do segundo módulo. E essa quarta aula do segundo módulo tem convidados, como sempre, convidados especiais. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu vou me audiodescrever. Então, eu sou uma mulher negra, de cabelos brancos, uso um óculos prata com freso branco. Estou vestindo, estou com um vestido de fórmulas triangulares nas cores preta, amarela e branca. Atrás de mim tem uma parede branca que, logo ao meu lado direito, aparece uma espada de ançã com algumas flores coloridas de madeira artesanal. Também tem um lenço amarelo no testoço, que eu tinha esquecido de apresentar. Então, no nosso evento de hoje, nós temos uma importante discussão articulando questões de gênero e raça, questões de violência, algumas coisas que circundam as nossas práticas profissionais, trazendo também questões ligadas à criminologia, à aprendizagem, ao racismo. Enfim, essa nossa emenda é bem ampla, mas os convidados vão trazer recortes específicos da sua área de atuação. Hoje nós temos o Cássio Romualdo Conceição da Silva, que ele é psicólogo, mestre e doutorando em educação. Tem pesquisa na área de relações entre a psicologia, educação e relações raciais, na perspectiva interseccional, gênero, raça e classe. É mestre e doutorando em educação, mestre também em educação, já estou falando. E temos também uma convidada, que acho que já fez algumas atividades aqui no CFP, é a psicóloga, é doutora, psicóloga Adriana Eiko Matsumoto. Ela é psicóloga, doutora em psicologia social, representante do CRP05, que é o São Miguel Anel de São Paulo, no Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Já atuou como conselheira em algumas, no CRP e CFP também, militante, abolicionista penal. Essas são as informações que eu tenho, mas o Cássio quanto a Adriana podem também trazer outras informações que sejam pertinentes às suas atuações profissionais e aos seus acúmulos também. Então, meu nome é Jesus Moura, Eu sou conselheira dessa gestão do Conselho Federal e participo como integrante da Comissão de Direitos Humanos do CFP. Então, hoje eu estou nessa substituição, já a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, a Eliane Costa chega e dá continuidade a essa atividade. Então, hoje nós vamos iniciar com a fala do Cássio. Seja bem-vindo, Cássio. Seja bem-vindo, Adriana. Obrigado. Obrigado pelo convite. Podemos? Obrigado pelo convite. Grato e feliz também por dividir esse encontro com a Adriana. Acho que as minhas primeiras reflexões sobre o desejo de trabalhar como psicólogo foi o desejo de estar no sistema carcerário. A vida me levou para outros caminhos, mas se a gente for pensar a partir de um lugar muito radical da compreensão de como a vida se organiza em nosso país, a escola e o sistema carcerário não vão destoar na compreensão da população negra. Então, enfim, temos diálogos. Infelizmente, temos diálogo. E o meu desejo nesse encontro, nesse tempo de conversa, é poder percorrer um caminho da história. Quem me conhece sabe que gosto de história, a história para mim é muito importante e ela ocupa um lugar significativo nas minhas pesquisas. E cada vez mais vou entendendo também que as nossas histórias, e a importância do feminismo negro, das mulheres negras, que vai me dizendo que as nossas histórias também cumprem o lugar de construção e compreensão da vida, saindo desse lugar de objeto que fomos colocados ao longo do tempo. E aí, quando vi o título do evento, fiquei muito pensativo sobre a ideia de um primeiro encontro. e fui refazendo o caminho da minha relação com a psicologia. Fiquei na faculdade em 2002. Em 2002, era o ano de comemoração dos 40 anos de regulamentação da psicologia enquanto profissão. E em todo aquele percurso, em todo o meu percurso como estudante de psicologia, em nenhum momento falamos muito sobre o lugar da psicologia, falamos muito do lugar da psicologia como ciência, como profissão naquele ano. Naquele ano de entrada foi um ano muito importante. Se falava muito sobre o ato médico, se discutia muito sobre aquelas questões lá em 2002, mas em nenhum momento se falou sobre questões raciais. E em todo o meu percurso de formando em psicologia, em nenhum momento esse tema entrou como algo que atravessasse a minha formação. eu tive mais dois colegas negros, uma colega negra, duas colegas negras e eu, dois professores, uma professora e um professor negro, e nada mais nesse percurso. Então, pensar sobre um primeiro encontro para discutir questões raciais também é poder pensar como a nossa formação vai se dando nesse lugar. Quando eu me formei, eu fui trabalhar na assistência imediatamente, em 2006 e 2007, e eu fui trabalhar no interior da Bahia. E três coisas chamavam muita atenção as pessoas das cidades que eu trabalhei. A primeira era que era muito estranho para aquelas pessoas de alguém sair da capital e para eles era fazer caminho de volta para o interior. A outra coisa era que aquelas pessoas naquela cidade nunca tinham tido um profissional da psicologia. E isso era ali em 2007. E a terceira experiência que, para mim, era sempre muito forte é que aquelas pessoas nunca tinham visto um profissional da psicologia negro. e era algo muito incomum para aquelas pessoas. Era sempre uma experiência de espanto, porque também era como se na psicologia não houvesse pessoas negras. Então, é assim que eu vou organizando as minhas reflexões do lugar que eu vou ocupando dentro da psicologia. Vou abrir um parêntese para fazer que eu me dei conta que eu não fiz para fazer a minha audiodescrição. Eu já venho falando que sou um homem negro de cabelos pretos. Estou usando óculos pretos, blusa preta. Atrás de mim tem uma porta aberta e uma parte de uma estante com alguns livros. Eu tenho barba também. Então, acho que fecha paretas. Então, pensando na história do meu percurso, acho que é importante poder pensar a educação também a partir do lugar da história. E eu tenho algumas chaves que para mim são muito valiosas para pensar essa relação entre a psicologia e a educação. E eu vou aqui caminhando por algumas nesse tempo que a gente tem. E, para mim, a primeira chave é poder pensar como é que vai se organizando o conceito de humanidade e não-humanidade a partir da idade moderna, a partir da construção da idade moderna. Essa é uma chave que, para mim, é muito valiosa para a gente poder pensar quem vai para a escola, quem não vai para a escola, quem a escola entende que é possível aprender, quem ela entende que não é possível aprender. Então, para mim, pensar sobre esses elementos que já acontecem fora do Brasil, mas que vão refletir no Brasil enquanto Brasil-colônia, para mim, é muito importante. E aí, eu acho que vale a pena dizer, é possível que você já tenha ouvido algo desse tipo nesse percurso, eu não consegui ver os outros encontros por conta de horário de trabalho, mas, caso eu me repita, eu peço desculpa, mas ainda assim eu considero que é importante poder dizer que essa movimentação que vai repercutir nas noções de humanidade a partir da Idade Moderna, na Europa, elas começam no que passou a ser chamado por Revolução Atlântica, as Revoluções Atlânticas. São revoluções que vão acontecer no finalzinho do século XVII na Europa, ali, o finalzinho dos 1600. A primeira grande revolução que vai se dar na Europa é a Revolução Inglesa, que vai se fazer uma passagem da monarquia absolutista para a monarquia parlamentarista, parlamentarista. Então, isso em 1688, mais precisamente. Isso vai produzir uma revolução social interna naquele país e já começa ali uma reflexão sobre o lugar do indivíduo naquela relação com o seu império. A segunda revolução importante também vai acontecer na América, mas na América do Norte e aí a Revolução dos Estados Unidos nessa relação como colônia da Inglaterra, que vai acontecer entre 1775 e 1783, e que vai ali fazer um corte significativo e possivelmente o grande primeiro informe da possibilidade de cisão entre colônia, entre metrópole e colônia. então temos aí os Estados Unidos também marcando esse lugar. E aquela que para a gente aparece mais aqui no Brasil e possivelmente no lugar do Ocidente é a Revolução Francesa, que vai, como a gente também sabe, vai produzir uma grande recomposição política naquele país. Mas, para mim, o mais importante de toda essa história é o que acontece entre dentro da Revolução Francesa que já nos dá informações, e essa é uma grande pergunta para os estudiosos do que aconteceu sobre a Revolução Francesa, e que ela passa a informar que ela é também conservadora, uma revolução, ainda que tenha se apresentado antes, como uma revolução progressista enquanto revolução, mas que ela se dá enquanto revolução, mais logo conservadora, e aí o que eu estou chamando aqui de mais importante, que é a Revolução do Haiti, que é a Revolução de São Domingos, depois conhecida como Haiti, que vai acontecer entre os anos de 1791 e 1804, completamente dentro da Revolução Francesa, e completamente inspirada pela Revolução Norte-Americana, e completamente inspirada pelos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade que o Haiti, enquanto colônia da França, pôde acompanhar ali do movimento da Revolução Francesa, que foi completamente suprimida pela França. A Revolução Haitiana, ela foi completamente suprimida, e eu entendo que o Haiti até hoje continua, cumpre a função de informar os riscos de se contrapor ao poder dominante, o que o Haiti vive historicamente, todo o seu processo eu sempre entendo que a forma que os países que são entendidos e que se colocam no lugar dominante nessa hierarquia que a gente ainda vive marca para aqueles que ousam construir resistências significativas e verdadeiramente revolucionárias no percurso da história. E aí, o que essas revoluções vão organizar nessas passagens de monarquia, de poder absolutista para repúblicas ou para governanças parlamentaristas é significativamente a noção de humanidade, a noção de indivíduo, fazendo também referência à noção de súdito. Então, essas revoluções promovem uma passagem da condição de súdito, daqueles que eram colocados, que eram postos em uma completa subserviência aos seus estados, na condição de servo, súdito, para a passagem de cidadão. E o que isso significava? Uma suposta liberdade, uma suposta possibilidade de contrato, uma possibilidade de poder de compra, uma relação com mais autonomia com o Estado. A Europa passa a se organizar a partir desse lugar, na construção de uma ideia de humanidade. E quem são os humanos? Porque aí acho que é importante dizer que as mulheres, nessa relação, os humanos eram os homens brancos, as mulheres estavam ali numa condição de subhumanidade, as mulheres brancas, mas para que a Europa e a América do Norte também se organizassem nesse lugar de humanidade e tendo o seu norte como referência, ela também precisou organizar uma noção de desumanidade. E o objeto dessa noção e construção de desumanidade vai para a população negra africana. Então, ao tempo que se constrói uma noção de humanidade, a Europa e os norte-americanos também vão construindo a noção de desumanidade. Quem é indivíduo, quem não é indivíduo, quem é sujeito, quem não é sujeito. E eles vão ali sustentando uma dicotomia muito importante para também poder justificar a dominação da África e a dominação dos povos do sul do mundo. Então, a gente tem a ideia de que a razão estaria com eles, a natureza e a emoção estariam com os não-humanos, a alma estaria com eles, o corpo, a sexualidade estaria com os não-humanos, eles seriam livres, os de cá não seriam livres, seriam bonitos, os de cá não seriam bonitos, belo, porque aí vai continuando a noção de belo e de não-belo, e também, para a gente aqui, uma noção de bom e de mal, de pacífico e de violento, e aí acho que a Adriana, essa noção de pacífico e violento é importante para a Adriana, e para a gente da educação também uma noção de quem pode aprender e quem não pode aprender. Isso é muito importante. A aprendizagem, a possibilidade de aprendizagem e a existência enquanto população civilizada estaria nesse lugar da população europeia e norte-americana, enquanto a população africana trazida para a escravização para a diáspora poderia justamente viver essa experiência por conta dessa condição de não-humanidade. Primeiro, sem a alma, justificado pela Igreja Católica e depois a partir das construções científicas racistas que vão também ainda construindo justificativas para esse lugar. E aí Fanon, que é uma figura muito importante para mim, que vai se tornando muito importante para todos nós, ele traz aí um conceito que para mim é valioso, que é a colonialidade. Isso aí, que essa noção de humanidade e desumanidade vai construir para além da experiência colonial que, teoricamente, já se dissolveu, deixou de existir há muito tempo. Então, Fanon vai dizer para a gente que a colonização é a subordinação material, aquilo que acontecia ali há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, ou que ainda, por exemplo, acontece na Catalunha enquanto colônia da Espanha, ainda. mas para Fanon era muito valioso a colonialidade. E também é importante para a gente para a gente poder pensar a escola, poder pensar o sistema carcerário, que é a subordinação linguística, cultural e intelectual, que é o que se constrói subjetivamente, o que é que se constrói no campo das representações sociais para a gente poder pensar o lugar racializado das nossas populações. o lugar racializado da população negra, que ainda é posto nesse lugar da violenta, da mal, da não pacífica, daquela que se conecta com o corpo, é o jogador de futebol, é o músico, daquela que não é bonita. Esse é o lugar racializado que é posto da população negra, mas acho que é valioso também dizer que há racialização também no grupo da população branca. porque racialização é a fixação de um lugar. Acho que isso é importante poder dizer também. Quando é que a gente racializa para a gente poder caminhar para continuar pensando na educação? Quando a gente fixa pessoas em lugares. Então, e como a gente tem a população branca como universal, a gente sempre faz uma ideia de que racializada é só a população negra. mas a população branca também é racializada no lugar da competência e em todos os outros lugares que se organizam a partir desse lugar de humanidades que a gente tem aí a partir da Idade Moderna. Então, a gente tem aí uma construção de Norte e Sul. A gente tem uma geografia da existência humana a partir da Idade Moderna, a partir das construções supostamente revolucionárias da Idade Moderna. Então, a gente tem a centralidade do Norte, a universalidade do Norte e a ideia de possibilidade de subjogo do Sul e de todos os povos que poderiam ser trazidos para cá e dos povos que já existiam também como os povos originários. Então, eu acho importante a gente poder pensar sobre isso para a gente poder pensar o lugar da psicologia, o papel da psicologia, a participação da psicologia como ciência moderna, como ciência que cooperou, colaborou, corroborou para a construção desse entendimento de racialização da vida e racialização das existências. A psicologia coopera com a ideia de ordem eurocêntrica da vida, a psicologia coopera com a lógica patriarcal da vida, e aí estou pensando patriarcal como a generificação da vida, pensando a existência da mulher ocidental, e a psicologia também coopera com a racialização da vida. Então, acho que é importante a gente poder localizar a psicologia nesse lugar. E aí, a partir daí, a gente vai poder também pensar a infância, porque aquilo que se pensou sobre a infância vai dialogar com aquilo que se pensava também sobre a humanidade e não a humanidade, quem era a criança humana e quem era a criança que não precisaria ser passada. Pode colocar o primeiro slide, por favor? E aí, eu acho importante, eu trouxe pouquíssimos slides, mas acho que eles são bons para a gente poder visualizar algumas questões, para a gente poder pensar o que era possível viver em relação daquilo que a gente vai chamar de infância e existência negra. Esse trecho é de um livro de 1988 que vai pensar sobre a mulher negra escrava e os vários desdobramentos da sua existência. Esse é um livro de Sônia Maria Jacomini. E Sônia, ela vai trazer um trecho que vai falar sobre como as senhoras de escravizados tratavam as crianças se elas imaginavam, por exemplo, que aquelas crianças fossem filhas dos seus maridos. Então, acho que esse trecho ajuda a gente a entender o lugar da não-humanidade em que as crianças negras eram colocadas. Então, o trecho fala o seguinte, espero que vocês consigam ler, para mim, ele é muito valioso, sobre uma senhora de São Paulo, matou o filhinho de uma de suas escravas e apresentou ao marido que suspeitava fosse o pai do mesmo, o cadáver da criança assado e enfiado num espelho. Era desta forma. Há outro trecho em que se fala de uma criança que também se suspeitava que era filha do marido da senhora que ela mata a garfadas e também apresenta o corpo ao marido. Então, essa é a infância possível na condição de não-humanidade, por exemplo. Esse é um exemplo. Para além das crianças vendidas pelas mães que eram postas no lugar de ama de leite, para além das mulheres que não saíam da condição do trabalho e que perdiam seus filhos e filhas ainda estando grávidas, é esse desdobramento que a gente vai ter quando a gente pensa na humanidade, o lugar da não-humanidade, o lugar racializado que as crianças eram postas a partir dessa experiência. Então, acho que esse slide é muito importante para a gente poder pensar nesse lugar. Então, as crianças podiam no meado do século XIX, 1850, 1860, as crianças podiam ser postas mortas no espelho. Isso era possível. E é bem interessante porque toda vez que se questionava se essas mulheres faziam isso, viviam essa experiência de violência, as instâncias legais sempre lidavam como se isso fosse imaginação das pessoas. Então, que a essas mulheres nunca seria possível produzir tais experiências. É importante poder dizer isso também. Então, é a partir daí desse lugar que a gente vai começar a pensar, para mim, uma segunda chave, que é o lugar da escola no Brasil. Quando é que a escola começa a ganhar importância e também a partir desse lugar de quem era humano, de quem não era humano, para a gente poder pensar quem poderia ter acesso à escola, quem não poderia ter acesso à escola. Caso tivesse acesso à escola, como é que isso aconteceria? Então, a gente vai poder pensar o lugar social e a função social da escola. E isso vai começar a acontecer principalmente nos últimos anos do século do século XIX. É um período de muita efervescência também na influência das discussões positivistas que ocorriam na Europa. Isso também vem para o Brasil e vai se pensar muito sobre isso. Qual o lugar da escola? Qual a função da escola? Quem aprende? Quem não aprende? E aí a gente tem toda uma evolução, uma movimentação, ebolição, pronto, essa é a palavra, uma ebolição no exercício pela civilização, pelo exercício, pela construção e pela sustentação das dificuldades que o país enfrentaria por ser um país miscigenado. Então, a gente tem aí ainda a escola vivendo os desdobramentos das reflexões de figuras como Nina Rodrigues, que entendia que o Brasil penava definitivamente pela miscigenação e pelo potencial de degenerência da população negra. A população negra, para Nina, um grande conhecedor misticio e grande conhecedor dessa população, a população negra era uma população naturalmente, definitivamente degenerada. E ele vai construir muitas coisas que vão se relacionar com as ideias psicológicas. A Universidade de Medicina da Bahia e a Universidade de Medicina do Rio de Janeiro são as primeiras do Brasil. E aqui, na Bahia, a gente tem uma quantidade enorme de estudos que vai pensar na construção, na formação dos médicos, trabalhos de conclusão de curso, a tendência à violência, a tendência ao vício do álcool, a tendência à suposta natural preguiça, elementos que vão ali dialogar com questões que estão no campo da moral e que estão no campo de um entendimento psicológico dessas pessoas. Então, a gente tem Nina Rodrigues nesse lugar muito importante. Depois de Nina Rodrigues, eu acho que é importante trazer aqui uma figura chamada Oliveira Viana, que também é muito valiosa para a gente poder pensar como é que a escola vai se acomodando na reflexão do seu lugar social e da sua função social, porque, diferente de Oliveira Viana, diferente de Nina Rodrigues, Oliveira Viana entendia que não era um problema ser uma população miscigenada desde que a gente caminhasse para o ideal branco, desde que a gente caminhasse para uma condição máxima de branqueamento. Oliveira Viana é um dos grandes pensadores eugênicos do Brasil, um dos primeiros pensadores que vai fazer referência à eugenia, porque seria a partir da eugenia que a gente teria a condição, segundo ele, de promover essa passagem racializada e o alcance da aproximação de uma nova etnia, que seria uma etnia muito mais próxima da população branca e completamente distanciada da população negra, e seria isso, seriam essas condições que possibilitariam a nossa possibilidade, o nosso potencial de civilidade e saída do primitivismo, porque era essa divisão que a Oliveira Viana fazia, primitivos e civilizados, então isso é muito importante para a gente também pensar a escola. E o terceiro que eu vou trazer aqui, rapidinho, é Arthur Ramos, que eu acho que a gente ouve mais no campo da educação, porque a gente vai ouvir que Arthur Ramos faz uma passagem de uma antropologia médica mais biologicista para uma antropologia médica cultural, mas ele não abre mão da ideia de que a população negra é naturalmente primitiva, a cultura da população negra é uma cultura primitiva, também com potencial para uma passagem para a civilidade com o contato com a população branca, mas uma população com uma cultura potencialmente primitiva. Então, essas três figuras são muito importantes para a gente poder pensar o que é que vai se dar nas ideias de escolarização do nosso país. Pode passar o segundo slide, por favor? E aí, pensando essas duas figuras, a gente... Deixa eu me ajudar aqui. A gente vai poder entender que no Brasil o que diferenciava as instituições não eram as origens nem a ausência de propósitos educativos. Essa é uma grande questão e é uma questão importante, porque durante um tempo se defendeu que haviam espaços com propósitos educativos e espaços que não conviviam propósitos educativos. Hoje a gente já avançou nessa discussão e a gente entende que todos os espaços possuíam propósitos educativos, mas que a origem institucional e social dessas pessoas é que iam fazer a marcação do que seria oferecido a essas pessoas. E isso é muito importante para pensar o processo de escolarização, porque aí a gente teria, passa a ter, escolas, espaços escolares que teriam um fim de possibilitar meios para manutenção da dominação e escolas que seriam espaços que operariam para manutenção do subjugo da população negra. Então, acho que esse é um elemento muito importante para a gente poder pensar a escolarização. a gente vai ter aí, nessa passagem do século XIX para o século XX, com essa marcação da função social da escola, uma grande preocupação sobre o que fazer com a população negra. A gente tem, no século XVIII, leis definitivas sobre o acesso da população negra à escolarização. A gente tem leis que proibiam o acesso à população negra às escolas. A gente tem, pelo menos no século XVIII, duas leis que fazem essa marcação da impossibilidade do acesso, mas com as discussões sobre a passagem do império para a república e também com as preocupações que o Haiti espalha em todas as colônias sobre a possibilidade de grandes levantes negros, o Brasil também começa a pensar sobre o que fazer com a sua população negra e como é que essa população negra na passagem de um futuro desescravizados para alguma coisa que ainda não era o lugar da cidadania, como é que a escola poderia contribuir com essa experiência. Então, a escola teria significativamente para a população negra um lugar de civilizar. Essa seria a função. Se fosse possível, porque aí o diálogo seria com o controle, com a contenção e com a guarda. Essas são as principais funções da escola na passagem do século XVIII para o século XIX para a gente poder pensar no lugar que ela se entendia como oferta para a população negra. Controle, contenção e guarda e uso da violência, caso fosse necessário, e aprendizagem também, caso fosse possível. E aí a gente tem nesse período o desenvolvimento de várias instituições de assistência ao cuidado e cuidar da criança pobre. E aí a gente tem também nesse período uma amálgama muito importante e a gente perde um elemento dessa amálgama nessas discussões que é a relação entre a medicina, as pesquisas psicológicas dentro da medicina e a pedagogia. Então, nesse período, nessa passagem e o que se diz é que a época de ouro desse encontro vai ali até os anos de 1930, 1940, a gente tem a medicina regulando tudo o que acontecia dentro da escola, desde a construção dos prédios. No Brasil, a educação é muito importante para o desenvolvimento da psicologia, mas que, por sua vez, o desenvolvimento das ideias psicológicas se davam completamente dentro da medicina, ainda nesses desdobramentos organizados com a Nina Rodrigues para pensar as experiências psicológicas. Então, a gente tem uma tríade... Oi? Há cinco minutos, está certo? Pronto, está certo. A gente tem uma tríade que vai marcando esses lugares. Então, passa o próximo slide para mim. Então, a gente tem aqui esse slide seguinte, que é um slide que vai pensar as crianças nas reflexões que se organizam ali a partir da lei do ventre livre. Esse é um outro momento importante. As discussões para a lei do ventre livre é o primeiro momento que a população negra passa a ser vista como potencial para a humanidade institucionalmente falando. E, mais especificamente, a mulher negra. São os corpos das mulheres negras que são, primeiro, vistos como corpos passíveis de humanidade, por conta do que elas carregavam no ventre. Então, na verdade, se a gente for esmiuçando, menos o corpo e mais o ventre, porque a discussão era o que fazer com essas crianças quando elas nascessem. Então, que tarefa não é a de educar o filho de uma escrava, que eram consideradas como bestas? Um ente de uma condição nova que a lei teve de constituir sob a condição de ingênuo. Porque grave responsabilidade não assumimos, conservando em nosso lar, junto dos nossos filhos, essas criaturinhas que hoje embalamos descuidosas para amanhã vê-las convertidas em inimigos da nossa tranquilidade e, 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 ali, sendo posta, mesmo na reflexão da possibilidade de cidadão. Chega para mim no próximo slide, por favor. O slide seguinte, a gente tem aí Arthur Moncovo Filho, né, que é uma das referências na história da, da, da pediatria brasileira, porque é nesse lugar que essa relação entre medicina, educação e pedagogia se organiza. Esse é também um lugar do desenvolvimento da pediatria no Brasil. E aí essa era uma preocupação de um povo filho. No momento em que se procura realizar o saneamento do Rio de Janeiro, com as maiores e mais estupendas obras, é bom que se diga que, sem a proteção e assistência imediata à infância, esse saneamento não será completo. Porque nos vale termos os mais belos monumentos nas mais finas linhas arquitetônicas, as grandes e frescas avenidas, enfim, os mais diversos panoramas, cada qual mais suntuoso a aguçar a nossa vista se possuímos uma raça que aos poucos se deprime, se enfraquece e se elimina. Sim, pelos cuidados prodigalizados à infância, pode-se avaliar o grau de civilização de um povo. Então, essa era a compreensão, que é a mesma compreensão de Nina Rodrigues, essa é a mesma compreensão do Conde Gobinor, que a gente não tem tempo de falar aqui, para pensar a população negra e as crianças que compõem este grupo social. Pode passar o próximo, por favor? E aí, para a gente poder rapidinho pensar a escola hoje, eu acho que a gente não vai poder abrir mão deste documento, que eu não sei se todo mundo conhece ou já viu. Esse gráfico foi apresentado por João Batista de Lacerda em 1911, no Congresso Universal das Raças na Inglaterra, e há um compromisso institucional feito lá na Inglaterra em relação ao Brasil. O compromisso institucional que João Batista de Lacerda faz para pensar a população brasileira é o de que, em 100 anos, a gente não teria ou teria o mínimo possível de pessoas que estivessem vinculadas ao estereótipo negrófago, como era o termo usado. A gente não teria, em 100 anos, a gente teria, em 100 anos, decimado o máximo possível da população negra no nosso país, pelas mais diversas formas. Esse foi o compromisso institucional que João Batista de Lacerda fez na Inglaterra. Então, se a gente vier aqui da esquerda para a direita, o verde é sempre a população negra. E, no último, o quarto, vocês vão poder ver que há um pontinho verde muito pequenininho. Era a promessa de João Batista de Lacerda para a construção da nossa nação brasileira. Então, vou adiantar a fala para dizer que a gente só tem 20 anos. A gente está comemorando, neste ano, a ideia de que o Brasil é um país racista, institucionalmente falando. Só há 20 anos, em Durban, que o Brasil confirma a sua condição de país estruturalmente racista. Nos últimos quatro anos, a gente tem tido muitos problemas em relação a isso. Mas o que a gente tem feito, enquanto nação, institucionalmente falando, o que essa nação tem feito com esta promessa que João Batista de Lacerda fez em 1911? Eu acho que isso é importante para a gente poder pensar também em educação em nosso país, porque essa é uma promessa institucional. João Batista de Lacerda representava o Brasil enquanto nação com este documento. Pode passar o próximo gráfico, por favor? O próximo slide. E aí, a gente tem um programa que é de 2000, conhecido como Agente Jovem, que era destinado a cuidar de crianças e jovens pobres, que dizia, no ano 2000, que um dos objetivos era criar condições para inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema de ensino, promover sua integração à família, ou seja, o jovem não estava à família, não estava ali na família, promover sua integração à família, à comunidade, à sociedade, contribuir para a diminuição dos índices de violência, uso de drogas, DSTAs, gravidez não planejada, e desenvolver ações que facilitem sua integração e interação quanto da sua inserção no mundo do trabalho. ou seja, eu acho que quando eu olho esses objetivos, eu sempre fico assim, não tem, então significa que não tem isso, não tem isso aqui, não tem isso aqui, não tem isso aqui, já que o objetivo era dar conta disso. Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, na minha pesquisa de doutorado, que eu ainda não concluí, vale a pena dizer que apareceu no trabalho com as professoras, eu estou pesquisando como é que professoras negras se formam professoras, são formadas professoras, elas vão me dizer que na condição de estudantes, as professoras também viveram a escola como um espaço de violência física e verbal, viveram ou presenciaram essas experiências nas décadas de 80 e 90. Palmatória, apagador, régua, serviam como instrumento de violência física no suposto auxílio no processo de aprendizagem. Pode passar, por favor, o próximo. E aí, o que elas diziam é que no momento da chamada para a leitura ou para a tabuada, pediam para ir ao banheiro porque tinham medo de não ler corretamente ou de não acertar os cálculos. Nunca foi boa em matemática e tinha muito medo da palmatória. É uma fala das minhas professoras. Isso na década de 90. E o último slide, para a gente poder pensar aí ainda como é que as escolas estão vinculadas ali na promessa de João Batista de Lacerda e como é que a psicologia está inserida nesse processo, a gente poder dizer que, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, pensando no ano 19 e 20, a cada 2 horas e 40 minutos, morre de forma violenta uma criança ou adolescente negra no Brasil. O que corresponde a uma média de 10 crianças e adolescentes negras mortas por dia e por ano temos um total de quase 5 mil mortes violentas de crianças e adolescentes. Se essas 5 mil, 75% foram negras, são negras. Então, acho que é um passeio rápido para a gente poder pensar como é que as nossas escolas estão existindo e como é que a psicologia, a psicologia escolar, ela tem estado nesses lugares. O que eu posso dizer é que, de regra, ainda é um lugar de silenciamento e um lugar de sofrimento. É isso. Perfeito, Cássio. Obrigada. Obrigada por esse passeio tão importante e que a gente pouco vê quando a gente discute as questões raciais, é justamente esse atravessamento na questão da educação. O quanto essa história, esse resgate que você traz de toda a história é onde o sujeito negro, a pessoa negra vai assumindo essa desumanização e como isso reflete na nossa escola hoje ou na forma dessa escola que nós temos hoje no espaço escolar para crianças e principalmente para as crianças negras e agora você trazendo também o olhar da professora negra na sua formação pessoal e como isso também vai lá na frente reverter na sua prática profissional diante de um espaço ainda racista. Fico muito feliz com essa sua trajetória. Eu acho que a gente tem muito a discutir ainda. Eu queria só acrescentar uma coisa à sua história, que em 2002 foi o ano que você se formou. é isso? Eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade, ok. E foi justamente o ano em que o Sistema Conselho de Psicologia assume a primeira parte de uma dívida histórica sobre a questão racial fazendo uma campanha sobre a temática racial, que é racismo, preconceito racial humilha e a humilhação social faz sofrer. e no final do ano de 2002 faz a resolução 18 de 2002 que orienta a categoria nessa área. E óbvio que você, se hoje muitos profissionais desconhecem essa legislação, em 2002 naturalmente não era acessível para muitas pessoas ainda. Então, a gente ainda tem que levar isso para a categoria, porque a grande parte se forma desconhecendo a sua própria legislação nessa temática. Então, acho que isso é importante nesse histórico também. E, então, agora a nossa Adriana aí, por favor, são suas as palavras e no final a gente abre para que todas e todos e todos possam fazer perguntas e comentários. Tá lá, Adriana. Obrigada, Jesus. Eu agradeço demais aqui pela oportunidade de estar falando com vocês e pelo convite que me foi feito em poder estar nesse espaço importante de formação. Quero aproveitar, em seu nome também, Jesus, saudar toda a plenária do Conselho Federal de Psicologia e a Comissão de Direitos Humanos também, do CFP, na medida em que produziu essa importante campanha, nesse momento histórico que a gente está vivendo hoje, em que retrocessos estão cada vez mais aí se avolumando e a psicologia se colocando exatamente nesse posicionamento, com os dois pés fincados na luta antirracista, na luta por direitos e o quanto que o papel de indução de um projeto político de profissão que o sistema Conselhos tem, de fato nos ajuda nessa trincheira, quem está lá no dia a dia, seja no serviço, seja no processo de formação de novos profissionais da psicologia, seja nas orientações, no caso das assistentes técnicas, dos trabalhadores e trabalhadoras do Conselho espalhado pelo Brasil, a gente sabe o quanto que isso é um marco fundamental, e por isso a importância de a gente poder estar aqui hoje fazendo essa reflexão. Embora a gente está atravessando um momento tão complexo e denso que nos exige também uma prática de enfrentamento, a gente entende que momentos como esse em que a gente para um pouquinho para olhar com um pouco mais de cuidado, refletir sobre essas questões, isso também não está descolado dessa prática crítica, na medida em que isso nos nutre para transformar a realidade de forma ainda mais consciente. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e partilhar com vocês esse momento importante de formação também. Para mim foi muito bacana o Cássio ter começado, e gentilmente agradeço, Cássio, por você ter concordado e iniciar, eu estava aqui com o horário de busca da pequena na escola, tudo encavalado para o início aqui da nossa atividade. Então, eu agradeço pela gentileza e também que ótimo que eu pude te ouvir, eu acho que você, acho não, tenho certeza, já trouxe elementos fundamentais que fazem parte de muitas coisas que eu já ia trazer também e que eu não vou precisar, então, fazer uma aprofundação um aprofundamento tão dispendioso no tempo porque você já fez isso de forma magistral, então, agradeço demais também por ter te ouvido antes. E aí, eu quero saudar também as pessoas que estão aqui, que eu conheço, estou vendo a Ione, minha companheira lá do Conselho Penitenciário do Estado, a gente nessa trincheira também, representando aqui o CRP São Paulo, nesse espaço, estou vendo a Gislene aqui, que também é AT aqui, no CRP São Paulo, eu vi a Lucila, que é minha amiga, se formou junto comigo lá na Unesp, e ela é AT lá na CRP de Santa Catarina, entre outras pessoas, a Cláudia Maior, que eu vi que deu um alunzinho aí, acho que eu estou esquecendo certamente de outras pessoas, mas nem todo mundo me aparece aqui na tela agora, por isso que, desculpa se eu não citei, e aos poucos eu vou, então, reconhecendo também. Eu vou me autodescrever também, fazer essa audiodescrição, eu sou Adriana Eiko, Matsumoto, sou uma mulher amarela, tenho meus cabelos bem curtinhos, grisalhos, estou vestindo um vestido cor creme e um colar dourado, bijuteria, e atrás de mim uma parede branca e um pedacinho do móvel de madeira aparecendo também atrás de mim. Acho que foi importante isso que o Cássio trouxe para nós, que a experiência da racialização não nos toma por iguais nesse país, enquanto que este já aprendizado, página 1, de todo o processo que a gente precisa se colocar para se compreender também nessa história e também quanto atores e atrizes nesse processo de transformação, de enfrentamento ao racismo. assim como o Cássio mencionou, o debate, a formação em psicologia a partir dos determinantes das relações étnico-raciais não apareceu para mim no campo da minha formação, nem sequer na especialização, nem sequer no mestrado. No doutorado isso começa a se apresentar e olha que eu fui fazer o doutorado agora, em 2015 eu fiz a defesa do doutorado, então é muito recente também que no meu percurso, vamos dizer assim, na academia, nos estudos, isso de alguma forma me foi apresentado, e isso significa de fato esse atraso que temos, essa dívida histórica, essa tarefa inconclusa que temos nesses processos que precisam cada vez mais se avolumar que são processos formativos, que é nos compreendermos enquanto sujeitos racializados nesse contexto brasileiro também, e como que ocupa esse lugar que cada um acaba também desempenhando a partir da configuração majoritária do racismo antinegro nesse país, como que isso vai operando um lugar específico que muitas vezes a gente reproduz, e aí, mais especificamente falando da minha condição, é muito recentemente que fui descobrindo também essas origens a partir, e também não é só por uma questão em percurso individual meu, tem a ver também com toda uma história de produção, de reflexão sobre isso, que há um entendimento cada vez mais dominante, e isso ainda é uma luta, mas isso tem crescido, que os povos originários da região hoje nomeada como Okinawa, que faz parte dos arquitetos que hoje configuram o Japão, são em verdade povos indígenas, né, então, a minha ancestralidade lá está ligada, e eu hoje digo, eu não sou descendente de japonês, eu sou descendente de povo okinawano, isso faz toda a diferença, e faz toda a diferença perceber pelas histórias dos meus antepassados aqui nesse país, né, que pela perseguição dos japoneses, invasão de seus territórios, acabaram saindo das suas terras também, tiveram de vivências de preconceito contra, vivenciadas contra os povos japoneses que aqui também vieram, né, então, há toda uma peculiaridade que a gente acaba reconhecendo na história de forma muito tardia, e que o encontro disso me faz ainda mais numa experiência individual hoje, me colocar, né, nessa luta, né, pela condição mesmo, né, de enfrentamento do racismo antinegro nesse país, entendendo que a branquitude nos usa, né, enquanto minoria modelo, enquanto uma certa pasteurização, né, dos amarelos, como todos iguais, e nesse sentido nos usa como justificativa do porquê algumas minorias conseguem, né, desenvolvimentos e outras não, quando, em verdade, isso é uma ideologia, porque, de partida, a gente já sabe que a história desse país, em verdade, retira, expolia a povos que foram aqui trazidos para serem escravizados e os seus descendentes, a gente não está falando de uma igualdade de pronto, né, acho que o Cássio já disse logo no início da sua fala o que significou a revolução haitiana e esse medo branco da revolta e da onda negra, né, como que isso vai conformando uma estratégia que é de genocídio, que é de apagamento e que é de controle social, né, então é importante a gente compreender como que isso diz muito sobre a nossa própria história enquanto coletiva e enquanto indivíduos, né, componentes dessa sociedade também. Eu fiz uma apresentação e eu queria pedir licença para poder aqui apresentar a vocês, eu até estou com um pouco de preocupação de ter, de repente, muito conteúdo, mas eu vou avançando um pouco mais naquilo que de repente já ficou muito mais pontuado aí pela fala do Cássio, né, mas eu julguei importante trazer algumas considerações em projeção que talvez ajude a gente a captar também essas ideias. Eu não sei quem que pode fazer essa, eu acho que era, lá no nosso grupo de WhatsApp era a Bruna, eu acho que estava conversando com a gente, mas aqui é a Marília, né, tá bom. Olha só, eu deixei aqui o link, ele é um link aberto, quem quiser depois acessar, eu fiz só uma modificação depois que eu mandei lá no WhatsApp, eu não sei se você abriu depois dessa última atualização, Marília, se sim, ok, é esse mesmo que a gente vai usar. falar em descolonização e psicologia jurídica, psicologia na interface com a justiça, é falar de um assunto que não tem fim, né, então, de fato, eu vou fazer aqui uma pincelada de algumas questões e eu vou, então, trazer alguns elementos para a gente problematizar essa prática, tá bom? Pode passar. por favor. Só alguns recortes, assim, acho que para fazer a gente entrar um pouco nessa reflexão, né, pensando que, em verdade, o que nos cabe aqui é entender aonde nos encontramos hoje, né, nesse debate crítico sobre a psicologia, na interface com a justiça, compreendendo a questão racial, compondo, estruturando, né, a própria noção de justiça e sistema de justiça que se organiza nesse país e o nosso papel, o papel do sistema Conselho de Psicologia no enfrentamento a tudo isso, né, então, eu gosto muito da ideia que o Luiz Rufino, Rodrigues Júnior, traz no seu Pedagogia da Encruzilhada, quando ele vai trazer essa noção do pensamento da encruzilhada, desse conceito que expõe as contradições, que busca, na verdade, a partir daquilo que a constatação de um desencantamento nos resgatar para um outro reencantamento do mundo, né, é nessa forma que visa dar lugar para essa diversidade, dar lugar para o encontro de outras saídas, né, e a encruzilhada não é a falta de uma saída, ao contrário, a potência dessa diversidade, então, isso me ajuda muito a pensar a própria práxis da psicologia na interface com a justiça, entendendo que as respostas a serem produzidas, elas só podem sair a partir de encruzilhadas, né, a partir exatamente dessas contradições, dessas fricções que surgem da relação que vamos estabelecendo e que precisamos cada vez mais articular em diálogo com diferentes grupos, grupos que sequer a gente ainda tenha se aproximado nesse momento para pensar a prática profissional, enfim. E um outro trecho que eu trago aqui do Luciano Góes, um importante jurista, ele vem contribuindo muito, né, com o campo da criminologia crítica, exatamente nessa doada de trazer aquilo que o Cássio já apresentou aqui para nós de alguns dos autores, né, que fundamentaram o pensamento das chamadas teorias racistas, eugenistas, enfim, o Luciano, em um dos seus livros, ele vai falar sobre a tradução de Lombroso na obra de Nina Rodrigues, e aqui, especialmente, ele vai dizer que sistema penal é esse, que racionalização jurídica é essa que se constrói nesse país, entendendo que a morte negra é, portanto, sustentável arquitetônico do racismo brasileiro, que está manifestada no âmbito formal, com controle de nossos corpos através do uso da violência legítima, monopolizado pelo Estado, e por quase quatro séculos legalizada pela escravidão. Então, ele vai trazer que a crítica que precisamos fazer, né, aí no diálogo com a criminologia crítica, precisa compor com essa reflexão sobre quais são esses sustentáculos do sistema penal brasileiro, e aí, de forma mais ampla, do sistema jurídico brasileiro como um todo. Pode, por favor, passar para a próxima. E aí, para a gente conseguir conversar um pouco sobre isso, eu pensei em abordar com vocês esses três pontos aqui, né, eu sei que cada um deles daria, certamente, aí mais de uma hora, então, vou falar de forma muito telegráfica mesmo, dar umas pinceladas naquilo que a gente vem discutindo sobre a perspectiva da dialética da exploração ou pressão, configurando as bases materiais, né, do surgimento, e da forma de engrenagens de funcionamento do sistema de justiça criminal brasileiro, e da perspectiva de uma psicologia crítica, né, essa interface com a justiça, né, e aí, tendo em vista as contribuições do campo da libertação e da descolonização, dessas perspectivas compondo o que fazer da psicologia em contexto de situação limite. E, por fim, alguns desafios éticos, políticos para nossas práxis, né, entendendo aí essa interface com o contexto da justiça, e principalmente justiça criminal, porque acaba sendo onde eu mais transito, né, tenho aí um histórico profissional, já fui psicóloga do sistema em São Paulo, minha amiga voltada para esse campo, enfim, é um pouco o chão de onde eu parto, né, hoje desenvolvo muitas atividades junto a associações de familiares, de pessoas presas e com egressos, enfim, então, tem um pouco desse lugar onde eu posso também produzir essa reflexão que parte desses diálogos, né, dessas reflexões que eu faço junto com esses grupos também. Pode adiantar um pouco mais, próximo. Pensar essa dialética da exploração opressão significa compreender que a exploração, né, a configuração do capitalismo, né, nos contornos latino-americanos só pode ser pensada, né, essa configuração do capitalismo compreendendo a colonialidade enquanto constitutiva, enquanto base, enquanto elemento que está na entranha da forma pela qual o capitalismo se organiza em nosso território. Isso significa compreender que o desenvolvimento histórico deste modo de produção no contexto brasileiro, latino-americano como um todo, significou trazer pra dentro, arrastar pra dentro, né, da barriga do capitalismo o que que era toda a forma de práxis de dominação típica do momento da invasão colonial, né, então a gente tem uma forma específica disso ser gestado e ser posto em movimento no nosso território, se a gente não faz essa análise, a gente não consegue inclusive pensar em pontos de superação nas lutas que vamos travando também, né, nas nossas realidades aí, nos nossos enfrentamentos. Então eu faço muito essa reflexão e o Cássio já disse e apontou isso de forma também brilhante, não vou precisar ficar aqui muito tempo, porque ele falou muito melhor do que eu poderia até trazer pra vocês essa reflexão sobre a modernidade, o pensamento da Revolução Francesa, a concepção desse humano universal, né, que é base inclusive do que vai constituir objeto da psicologia, como que tudo isso é fundamental pra gente revisitar, né, e produzir essa crítica também, né. Então eu parto dessa compreensão de que a lógica da exploração do trabalho, né, a concepção de classe social, ela precisa ser analisada na sua relação com os movimentos de opressão, porque o que configura a classe trabalhadora nesse país não é outra coisa, senão a forma pela qual essa exploração se dá, tendo o racismo e o patriarcado como base material, né, então a gente precisa aliançar esses elementos pra fazer uma análise de fato, né, entendendo que essas permanências do colonialismo são constitutivas da praxis da dominação, eu tô usando aqui um termo que é muito utilizado por Henrique Dulce, quando ele vai falar do encobrimento do outro, né, quando ele vai trazer algumas reflexões aí, depois tem o texto dele lá nas referências, quando ele vai fazer algumas das reflexões sobre a crítica ao eurocentrismo, a concepção da modernidade, né, enquanto a centralidade de análise e de reflexão sobre a humanidade como um todo, né, essa concepção de um pretenso universalismo, enfim, e aí ele vai nomear como praxis de dominação que permanece na atualidade e que é uma permanência, vem arrastada, né, das práticas colonialistas e são mediações fundamentais pra gente compreender a realidade hoje. Pode avançar. A gente sabe, né, que o projeto do racismo que é gestado no momento histórico da colonização em essência é um processo de desumanização, né, e esse processo de desumanização ele é utilizado, né, e ele é aprimorado e complexificado no modo de produção capitalista pra sustentar também um projeto de exploração, né, então a gente precisa entender que este movimento está na base da realidade, né, e que isso significa, portanto, uma lógica instituída do próprio capital, assim como a questão das bases materiais do patriarcado, né, a noção de que a reprodução da força do trabalho, o cuidado para a manutenção daquilo que foi, do cuidado com o desgaste da energia, né, da própria força de trabalho que foi produzida a partir de um desgaste ao se trabalhar durante um dia, isso tudo também é base para a manutenção dessa realidade e são atividades que, do ponto de vista dominante, são colocadas para aquelas pessoas que acabam se constituindo como mulheres, né, e aí esse espaço da lógica do hetero-patriarcado também constituindo uma base estrutural da nossa realidade, então a gente precisa compreender esses elementos para fazer uma análise que, de fato, ajude a avançar. Pode ir para o próximo, eu estou correndo aqui um pouquinho para não tomar muito tempo com esses elementos, entendendo que, claro, estou aqui sendo muito telegráfica, eu sei que muitas coisas precisavam ser aqui ditas, mas para informar e pontuar que, ao fazer essa reflexão, significa que a gente precisa olhar também para aquilo que temos de contribuição teórica, conceitual da psicologia e produzir também essa crítica epistemológica na medida em que muitos dos conceitos, que em geral ainda são os dominantes nos cursos de formação de psicologia, muitas vezes não nos ajudam a ler essa realidade a partir desse cribo da relação dialética entre exploração e opressão e a forma como isso se produz na atualidade de uma colonialidade no presente. Então, a gente ainda precisa avançar muito em pressupostos teóricos que nos ajudem a fazer essa leitura. E aí, um autor, mais do que um autor, na verdade, um conjunto de autores, mas eu vou aqui expressar a partir da fala de um deles, que é o Martim Baró, que é um autor que tem me ajudado muito a pensar uma perspectiva crítica desde um pensamento latino-americano e que me ajuda a pensar uma outra psicologia também a ser exercida no contexto da justiça. O Martim Baró e vários colaboradores escreveram ele organizando um livro importante que merece ser conhecido por nós, que é o Psicologia Social da Guerra, um livro que traz diferentes experiências, relatos e também conceituações a respeito do como que se processa a dimensão subjetiva em contextos de guerra declarada, no caso, ele escreve sobre a Centro-América, mais especificamente ao Salvador. Embora a gente não tenha aqui configurado um estado de guerra, um estado de sítio, ou mesmo um estado de defesa que estão lá previstos na nossa Constituição Federal, a gente sabe que a vivência, a experiência concreta, principalmente das comunidades periféricas, das favelas, dos territórios que estão militarizados hoje, é sim de uma experiência de guerra. Quando a gente olha e vê a produção do Martim Baró, a gente entende que esse mesmo mecanismo está se operando hoje nos territórios brasileiros, que são alvos dessas ações de letalidade policial, que são alvos desse controle militarizado, e também as populações que são alvos do encarceramento em massa. Então, ele vai trazer na psicologia social da guerra que existem algumas características psicossociais que são constitutivas desses contextos de conflitos declarados. Então, do ponto de vista da organização dessa sociedade, dessa sociabilidade, se tem essas características psicossociais que são compreendidas nesses momentos. Ele vai falar dos processos de militarização da vida cotidiana e das mentes, ou seja, a forma de resolução dos problemas, a forma de atuar na realidade, a forma de entrar nos territórios a partir de uma ótica da militarização, e a forma de eu pensar, de eu também buscar e encontrar saídas para aquilo que eu vivencio. outra característica, isso mais descritivo do que a gente vivencia nesse momento atual no país, é impossível, que é a veiculação de mentiras institucionalizadas a partir de expressões midiáticas da ideologia dominante, e também a cristalização das relações sociais, redundando numa polarização que vai determinando, portanto, quem são esses sujeitos que devem ser encarcerados, que devem ser exterminados. Polarização social, militarização da vida cotidiana e das mentes e mentira institucionalizada, compondo uma tônica geral de formas de sociabilidade, e que isso vai gerando também uma justificativa para que a violência de Estado possa se perpetrar cada vez mais. Tem um conceito que ele trabalha nessa obra que eu acho importantíssima para nós, na psicologia, principalmente nessa atuação junto à população que é criminalizada, que é o trauma psicossocial. Ele nomeia o trauma psicossocial enquanto uma cristalização traumática nas pessoas e nos grupos das relações desumanizadas àqueles que elas foram submetidas. O trauma psicossocial, para Martim Baró, ele se manifesta de maneira diferente e multideterminada no corpo social. Não é a mesma experiência que se dá em cada um dos sujeitos. Precisa compreender, ouvir essa história de vida, entender de que maneira essa afetação da violência produziu essa traumatização psicossocial, essa cristalização traumática de relação desumanizada. Nesse sentido, ele vai tecendo aí algumas considerações e características dizendo que alguns dos efeitos mais dramáticos dessa cristalização de desumanização são a perda de sensibilidade frente ao sofrimento alheio, a perda de esperança, da capacidade criativa e imaginativa, a insegurança frente ao próprio destino, o acirramento de preconceitos e a defesa paranoide a partir de uma polarização social. Se a gente relaciona a noção de trauma psicossocial, trazida lá para o Martim Baró, para a compreensão de uma análise psicossocial em contexto de guerra, ao relacionarmos isso com as expressões de violência de Estado e aparato da repressão hoje no país, a gente pode dizer que aqui é uma ideia que eu estou trazendo para vocês, que esses traumas psicossociais nos ajudam a revelar a relação objetividade, de subjetividade, do controle social penal no psiquismo dos sujeitos afetados. E quem são esses sujeitos afetados? Os sujeitos que são encarcerados, os sujeitos que são alvos de ação de letalidade policial e violência de Estado. Olhar para a vivência desses sujeitos é olhar para um processo de traumatização psicossocial que não redunda numa experiência individual, ao contrário, ela é coletiva e que se dá de forma intergeracional, melhor, transgeracional, que ultrapassa as gerações, a gente vê essa vivência. Eu que tenho acompanhado, por exemplo, familiares de pessoas presas junto ao Ampará, são relatos que a gente encontra na geração das mães, das avós, nos filhos dessas pessoas que são encarceradas, elas estão atravessadas por um contexto de desumanização que vão marcando aqueles corpos, aquelas histórias e que podem incidir, afetar essas vidas nesse contexto mesmo de cristalizar situações de desumanização. Então, aí reside um elemento importante para a psicologia atuar, visando contribuir com a superação dessa condição. E como que se faz isso? Martim Baró, claro que ele não dá a receita pronta, mas ele vai apontar alguns caminhos, que é somente pela superação coletiva desses processos sociais que engendram tal desumanização que a gente consegue de fato atuar enfrentando e buscando um cuidado frente às pessoas que apresentam essa cristalização traumática, o trauma psicossocial. Isso se dá a partir da organização comunitária, se dá na atuação junto às situações limites, essas situações objetivas que explicitam as contradições, por isso a ideia da encruzilhada, exatamente ali que a gente precisa atuar, e atuar no sentido de potencializar a organização daquela comunidade, daqueles grupos que estão vivenciando situações limites e que estão sendo alvos de desumanização. É somente a partir dessas vozes que a gente consegue avançar, que a psicologia pode contribuir. A potencialidade para encontrar caminhos de insurgência na e pela crise precisa ser um organizador de nossas práticas. E aí, se a gente faz a reflexão disso e traz para aquilo que hoje se discrimina sobre o que a prática do profissional da psicologia no sistema prisional, por exemplo, são pressupostos totalmente divergentes, radicalmente opostos ao que está aí colocado para que a nossa profissão exerça nesses espaços de justiça criminal. Pode avançar? Um outro ator que também nos ajuda e foi aqui muito bem também apontado por Cássio, então, quando a gente vai falar de uma perspectiva de uma psicologia social jurídica, ou seja, a gente está olhando a partir de outras bases que não aquelas tradicionais que configuraram essa prática e esse campo de pesquisa, de produção de conhecimento, então, a contribuição do pensamento da descolonização, eu estou aliando descolonização com a perspectiva e o pensamento da libertação aqui também, e aí as contribuições de Frantz Fanon e a crítica que ele faz, por exemplo, a instituição total, o manicômio, eu acho que nos ajuda muito também a fazer essa crítica à instituição total, presídio, prisão, esse processo de segregação, entendendo-os enquanto mecanismos de sofisticação dessa violência colonial. Então, essa ideia de sociogênese, enquanto é preciso ter um outro modelo teórico e epistemológico, Martim Baró também fala isso, a gente precisa ter uma outra psicologia que recusa essa realidade posta por uma lógica eurocêntrica de uma psiquiatria, de uma psicologia, enfim, e que, a partir de outras bases, inclusive epistemológicas, a gente consiga compreender esse fenômeno. O que é a expressão da loucura? O que é essa vivência da alienação que está expressa no processo de sofrimento psíquico intenso? Então, são elementos importantes da gente olhar e eu estou trazendo esse paralelo aqui, a contribuição dele também, porque nos ajuda a pensar a vivência do sujeito encarcerado, que é outra forma de encarcerar. Então, a obra de Fanon vai descrevendo esse contexto colonial a partir de um marco de uma violência que se normatiza, aquilo que o Luciano Góes falou naquela outra citação inicial que eu li aqui para vocês, se normatiza no cotidiano e que se manifesta nas ações dos colonizadores e colonos, que possuíam, portanto, uma predisposição para cometer uma infinidade de atos cruéis. Então, se autoriza, se legitima a marca dessa violência e a forma como a dominação colonial vai, a partir dessa engrenagem que se molda pela lógica genocida, se materializa na nossa realidade na máscara do encarceramento em massa. Então, propondo, e aqui muito brevemente, fazendo esse diálogo com a perspectiva da libertação, eu só falei da psicologia, mas a gente tem muitos autores que pensam a partir da perspectiva da libertação, o próprio Henrique Dulce que eu comentei com vocês, produz nessa vertente da filosofia da libertação, a gente tem a teologia da libertação, muito conhecida também aqui no Brasil, a pedagogia da libertação, da liberdade de Paulo Freire, enfim, a gente tem aí muitas perspectivas junto com, de forma articular com o pensamento da descolonização, e estou trazendo principalmente contribuição de Fanon, mas temos outros, Cezére, enfim, outros autores que ajudam a gente a pensar a partir dessa matriz também, fazem com que a gente repense o que é a própria psicologia no contexto da justiça. Então, a gente precisa estar radicada nessa compreensão estruturante do racismo no sistema de justiça brasileiro, compreendendo seus expositivos em instâncias, enquanto aqueles que vão conformando uma engrenagem de dominação de uma organização de uma organizada dentro de períodos de invasões coloniais, uma breve das delegacias de polícia. Pode passar para o próximo, que significa que eu acho que não atualizou, mas tudo bem, eu falo, não tem problema, porque o que eu tinha, na verdade, não colocado e que, depois que eu me lembrei, a noção da criminologia crítica, a partir da perspectiva da libertação também, a gente tem Lola Néa de Castro, uma venezuelana, criminóloga crítica, um pensamento importante que compreende que a noção de controle social da população, pode ser que precisa dar um refresh ali para poder mostrar, talvez, é aquele link e é o link que eu só atualizei daí. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu já vou adiantando aqui, por conta da hora também, a compreensão disso tudo na articulação também com o pensamento da criminologia crítica, aqui fazendo referência à criminologia latino-americana, da perspectiva da libertação, entendendo que, assim como não dá tempo de a gente abordar isso na sua especificidade, mas a história das punições, a história do desenvolvimento dos códigos penais no nosso país, é a história apontada, narrada, de como que esse controle social foi se operando, é isso mesmo, obrigada, viu, Marília, foi se operando contra a população negra, né? Então, a gente tem um exercício de um controle social penal que, em verdade, tem um foco específico, inclusive muitos autores vão dizer que aqui a ideia da sociedade disciplinar ou da prisão disciplina que o Foucault muito trazia não se opera na lógica crítica de uma reflexão no Brasil, porque aqui não está em jogo o disciplinamento de corpos, o disciplinamento individual, mas se tinha o controle social penal de grupos populacionais muito bem definidos, então, o que está em jogo não é disciplina, o que está em jogo na verdade é o processo de neutralização, de retirada da possibilidade, como o Cássio bem colocou, o Clóvis Moura faz essa pergunta, de bom escravo a mau cidadão, quer dizer, quais seriam os espaços nesse contexto de um país que estava se organizando a partir do trabalho assalariado livre, que se daria para as pessoas que estavam naquele momento vivenciando essa abolição inconclusa, né? Então, a retirada da possibilidade de inclusive ser explorado na sua força de trabalho para o trabalho assalariado livre nesse país é constitutiva das bases do que se organiza como controle social penal, justiça penal, enfim. Então, o Clóvis Moura vai trazer muita dessa reflexão para nós, que a ideia de Brasil moderno só pode ser explicada nessa noção de formação social do Brasil, só pode ser explicada se interligada com as determinações provenientes do período colonial, entendendo que a instituição do trabalho assalariado livre nos ajuda a compreender em muito o que se dá no campo manicomial, produção de patologização, no campo do encarceramento, da história dos códigos penais, das formas de tipificar condutas como crimes, e fazer seletividade penal também nesse país. É nesse contexto histórico que vai se desenvolvendo no nosso território uma produção colonizada de psicologia e de criminologia. É desse lugar que traz ainda as contribuições que hoje estão, por exemplo, ditando o que o psicólogo faz no sistema prisional. Ele vai fazer lá o exame criminológico. Por quê? Porque ele vai atuar a partir dessas bases. a gente vai atuar enquanto técnico desse apartheid criminológico. É isso que querem de nós, é isso que exigem, estão exigindo de nós. E eu venho trabalhando muito também nessa análise de que, dentro de uma perspectiva da libertação e da descolonização que articula psicologia e criminologia, o que está em jogo e a gente tem que ter essa dimensão do que a gente está de fato enfrentando. A gente está enfrentando quando a gente entra nas prisões, quando a gente trabalha em processos relativos à execução da pena, principalmente, e também junto aos adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, porque isso é um contínuo. A gente está trabalhando, está enfrentando uma realidade que se organiza pela articulação orgânica desse controle social penal junto com o racismo nessa dialética colonialismo-capitalismo que está forjando um processo em curso de tentativa de encobrimento de potência política de sujeito revolucionário. Criminalizar, patologizar, encarcerar, exterminar, produzir genocídios a tentativa de fazer ali interromper a onda negra, de interromper aquilo que o Cássio muito bem lembrou, que estava ali ensejando outros movimentos desde a época da Revolução Haitiana. Então, assim, a gente está falando de um processo que historicamente está forjado nesse país desde a época da invasão colonial e que vai se acirrando, vai se sofisticando e que significa essa busca por encobrimento de potência política do sujeito revolucionário, ou seja, dos trabalhadores, da classe trabalhadora em sua maioria formada por pessoas negras e indígenas, e oriundas de povos originários. Então, a gente está falando em verdade qual a função real que o controle social opera objetiva e subjetivamente, que deve ser considerada. Então, se eu estou trabalhando com essa análise, o que eu faço nesse lugar, então? Eu vou ser mais um mecanismo aí para azeitar um pouco mais essa engrenagem de encobrimento da potência revolucionária desse sujeito que é encarcerado? O que eu vou fazer? Pode passar para o próximo. Então, eu vou deixar assim alguns pensamentos para a gente talvez dialogar melhor alguns desafios ético-políticos, entendendo que o que nos cabe hoje é pensar outras bases para uma nova aliança psijurídica, porque aquelas velhas alianças calcadas na escola criminal positiva, na ideia de lombroso, do criminoso nato, do degenerado, enfim, aquela não nos interessa. Assim como nos interessa também a suposta ideia humanizada de pena e de ressocialização, porque aqui também de um jeito talvez um pouco mais maquiado e perfumado, mas se esconde também uma noção de encobrimento dessa potência revolucionária. E aí, uma importante tarefa para a gente construir essas novas alianças psijurídicas é partir da defesa dos direitos humanos e desse compromisso com a descolonização para além dos saberes, é também das práticas. A gente sabe que isso não vai se resolver no interior da prática da psicologia, que isso tem a ver com todo um contexto social mais amplo e um movimento de uma luta social mais ampla. Mas há, sim, um que fazer da psicologia, um desdobramento para a nossa prática que a gente tem que ter nesse horizonte ético-político e entender também como que isso nos cabe, o que isso nos afeta. Então, nesse sentido, compreender as relações de classe e raça na criminalização e nos mecanismos de controle social, desvelar as formas pelas quais a conflitiva de classe se expressa no sistema de justiça criminal, confrontando as expressões ideológicas que conformam a sua manutenção, são tarefas primordiais e que devem ocupar a práxis de uma nova aliança entre a criminologia, o sistema de justiça e a psicologia. E aí, alguns elementos que eu apontei aqui, não sei como está meu tempo, mas talvez só dê tempo de apontá-los cinco minutinhos, tá bom. O enfrentamento ao exame criminológico, que já é uma luta antiga nossa, o sistema conselhos, e o fortalecimento da atuação psicossocial em ações de cuidado e de saúde mental. Bom, o exame criminológico, ele está radicado numa lógica que é a de analisar aquele sujeito a partir do chamado binômio delito delinquente enquanto uma relação de nexo causal. O ato considerado delito conformando uma subjetividade delinquente, criminosa, e aquilo é que precisa ser trazido para análise de um documento que vai ser escrito e feito por um psicólogo e ali assinado com seu CRT, né? O que se exige de nós é isso, é uma análise de um sujeito a partir de um ato cometido, compreendendo possíveis relações causais e fazendo análises preditivas também desse comportamento, um prognóstico criminológico. Então, a gente tem que contrapor essa noção, primeiro dizendo que isso não é psicologia, de forma alguma, e a gente tem muitos argumentos técnicos para isso, enfim, mas contrapor uma avaliação psicológica centrada nessa noção de personalidade criminosa e contribuir no lugar disso a gente colocar outra coisa, né? Então, tem muitas orientações que já foram produzidas pelo sistema conselhos, depois que a resolução 12 de 2011 foi suspensa pela Justiça Federal, essa resolução que versava sobre a atuação do psicólogo no sistema prisional, e após a publicação, né, da 06 de 2019, que vão apontando para o relatório psicológico ou relatório multiprofissional como um dos documentos que mais ajudariam a compor uma prática crítica da psicologia no sistema prisional, isso no lugar de um chamado exame criminológico, né? Ou seja, a gente precisa se posicionar frente a isso, entendendo que o relatório psicológico ou multiprofissional nos ajuda a evidenciar o quê? Aquilo que o Martim Baró fazia lá do trauma psicossocial, né? Ele pode ser um documento que nos ajude inclusive a trazer, evidenciar os processos de cristalização dessa desumanização e do sofrimento que esses sujeitos estão vivenciando pela experiência prisional, inclusive, né? O quanto que essa prisão está fazendo mal para esse sujeito? É isso, a gente tem que olhar a partir desse foco, né? E não com foco pretensos da ideologia da defesa social, não vou soltar esse sujeito porque ele vai, enfim, cometer outro crime ali, como se fosse essa lógica que organizasse as nossas ações, né? Então, nesse sentido, a gente pode utilizar um documento que nos é exigido como exame criminológico, devolvendo um relatório psicológico ou multiprofissional, que é um documento de denúncia, né? E a gente podendo, e aí também precisa trabalhar com outras bases epistemológicas, com outros conceitos que ajudem a sustentar, argumentar a técnica e cientificamente o que está acontecendo com aquele sujeito naquele momento sendo preso, né? Isso é outra coisa que a gente faz, ou seja, muitas vezes os efeitos da prisionalização são tomados numa psicologia tradicional como traços da personalidade. Ah, ele é apático, não tem plano sobre o futuro, ele... Tudo isso é efeito desse processo, né? Ele não apresentar isso é efeito de toda essa sociogênese, né? Que a gente precisa analisar, assim como falam, no Brasil. Não é colocar no sujeito, na verdade, a gente usa quase que como pretexto esse documento para analisar a instituição e para devolver olha o sistema judiciário, olha essa instituição onde vocês estão colocando e deixando esses sujeitos permanecerem por tanto tempo, né? E aliado a isso, a gente precisa cada vez mais estar nesse outro espaço, que é de cuidado psicossocial, tessitura de redes intersetoriais, né? Atuar para fora, né? Atuar para que outra possibilidade se dê, né? E não dentro daquele espaço prisional e na manutenção dele. Isso significa fazer uma crítica ao projeto ressocializador enquanto essa noção de humanização da pena e constituição de processos de insurgências na e pela crise. Eu sei que isso talvez atuando dentro do sistema prisional seja um dificultador, porque existe toda ali as amarras, né? da questão da segurança, da questão ali de como que aquela instituição é dominada por esse pensamento, né? Da contenção e tudo mais, mas o quanto mais a gente puder avançar em processos que nos alianciam, vão produzindo aliança com projetos de saúde, saúde mental, cuidado insetorial e trabalho em rede, e menos nessa lógica laudatória, personalidade do criminoso, mais a gente consegue atuar de forma a contribuir, né? Então, isso significa entender que a ressocialização, essa ideia de que o sujeito vai se ressocializar com a pena, ela é tributária de uma ideologia da defesa social no seu benício punitivo humanitário, que isso deve ser superado nas nossas ações concretas. Isso pode ser feito, por exemplo, atuando junto com esses sujeitos, com seus familiares e também nos territórios em que eles vivem, né? E a nossa atuação tendo como foco a redução de danos ao sofrimento causado pela condição de prisão. A gente é agente redutor de danos ali dentro, não é agente de avaliação de personalidade criminosa. O que eu posso fazer enquanto paradigma psicossocial de cuidado enquanto atuação que fortaleça espaços de vivências que reduzam os danos e quanto eu posso contribuir para que os meus documentos escritos do Poder Judiciário evidenciem essa encruzilhada, né? Enviar essas contradições e deem outras respostas também. Bom, que a gente atue enfrentando o racismo estrutural, institucional, a denúncia da guerra às drogas, na sua articulação penal assistencial é fundamental. Pode avançar porque eu estou preocupada aqui com o tempo. Então, a denúncia da guerra às drogas, o compromisso ético-político no enfrentamento ao genocídio, encarceramento em massa da juventude negra e indígena. E aí, a gente poder atuar junto com esses grupos, entendendo que a resposta que a gente pode produzir não vai sair senão desse diálogo, senão nessa essa composição. Então, no lugar da produção de diagnósticos nosológicos e intervenções de caráter medicalizantes e manicomiais, no lugar das intervenções que reproduzem em relação de tutela e subalternização desses sujeitos, no lugar da hierarquização dos saberes, no lugar aí da falta de acesso à justiça, aos direitos arduamente conquistados, no lugar da individualização e naturalização das contradições sociais, a gente precisa urgentemente se inscrever com proposições que visam superar essa lógica de controle, objetificação e desumanização. Isso significa articular psicologia com direitos humanos e... ... ... ... profissionais que hoje atuam na interface com a justiça, refletindo a própria organização da nossa categoria como predominantemente feminina e branca, como que a branquitude da psicologia precisa ser posta aí na berlinda para a gente fazer essa reflexão que não é possível compreender e atuar nesses contextos sem se recolocar diante desses processos também, que significam a própria vivência de uma racialidade, enfim, como que isso pode avançar, pode passar para o próximo. E, por fim, juro que eu estou aqui terminando, acho que o que nos coloca aqui é a importância de sempre partir das vozes, das resistências, potencializando diálogos com os grupos alvos prioritários dessa violência e construindo com eles as possibilidades de insurgências. E aí eu deixei só como ilustração, a gente sempre brinca, diz que não tem receita pronta, que Marcos Vinícius rascunhou uma equação antes dele ser assassinado e que depois foi apropriada e também modificada. Pedro Paulo Bicalho, em uma apresentação que ele fez na Amazônia, num seminário amazônico de psicologia jurídica, ele atualizou com essa descrição colocada, que é quase uma receita de como que a gente deve olhar, que subjetividade é essa que a gente está atuando e que elementos são esses que a gente precisa de fato compreender na nossa análise. A noção de que somos portanto o nono em ranking da economia mundial. Na verdade, isso caiu depois desses últimos tempos, está ali um exemplinho que a gente, uma notinha ali que a gente está em 21º. A gente está ainda entre os 10 do ranking de países mais desiguais do mundo, com contingente de 210 milhões de brasileiros e na radicalidade do que somos. Temos aí a realidade de um jovem negro morto a cada 23 minutos, somos o primeiro no ranking de mortes de pessoas LGBT, o quinto no ranking de feminicídio e o primeiro na classificação de alto risco para a violência contra a criança. Tudo isso sobre uma história em cima de uma história de 400 anos de escravidão e colonialismo. É só assim que a gente consegue compreender com quem a gente está de fato lidando, que subjetividade é essa e quais são os nossos desafios também. Pode passar que daí já terminou, tem as referências. Eu deixei o link com vocês, está aberto, pode passar que já terminou. Obrigada, gente, desculpa por ter avançado aí no tempo. Obrigada. Obrigada, Briana. Muito importante tudo isso, tudo que você traz. É um campo do qual eu não tenho muita propriedade, mas que entendo o quanto a psicologia precisa se apropriar. Eu acho que as duas falas, a sua educação, elas se complementam nesse sentido de onde a gente sai de um campo da educação para um campo extremamente delicado, que é a questão criminal, a questão do nosso sistema de justiça, de tudo que envolve a formação da compreensão desse sujeito dentro do sistema de justiça e como as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas ciganas, enfim, todas essas pessoas que têm, que é marcada socialmente por essa questão, como essas pessoas são tratadas, cuidadas, visibilizadas ou invisibilizadas dentro desse processo. E eu amo essa equação do Marco Zinicio, adorei você ter finalizado por ela, porque ela dá um soco no estômago, porque ali a gente vê todo esse complexo que representa essa realidade da qual a gente vive e que já precisa ser, como você mesmo trouxe, atualizada, porque ela está sempre num crescente, ela não, ela parece que ela não vai desaparecendo, ela vai acrescendo cada vez mais, porque diariamente a gente tem dados novos, né, nesse campo da segurança pública, ou o que eu chamo da insegurança pública, enfim, todos esses elementos, eles são extremamente importantes, mas eu não quero me delongar, eu acho que tem algumas pessoas que querem falar, querem perguntar, e a gente tem o nosso tempo, ótimo, Pierre, você já levantou a mão, está com você a palavra, lembra do tempo, eu acho que tem outras pessoas que também querem se expressar, fique à vontade, Pierre. Reinaldo, eu acho que está sem o áudio, isso, melhorou? Ei, está sem áudio você? É? Está com problema? Então, eu vou passar a palavra para o Reinaldo, e você tenta ver, ou colocar no chat, ou sair e voltar para ver se consegue ajustar o seu áudio, tá? Reinaldo, Cadê você? Isso, querido. Obrigado, Jesus. Obrigado. Adriana, Cassio, muito obrigado, né? Sempre muito rico as falas, e elas me remeteram um pouco a uma reflexão para dentro do nosso sistema, sabe? Assim, porque eu acho que são dois movimentos, né? Um é esse movimento para fora que precisa fazer com que a psicologia ajude a sociedade a reconhecer todo esse cenário, né? E outra, uma questão para dentro, que é a gente ajudar a própria psicologia a reconhecer esse cenário internamente nas suas epistemologias, né? Assim, acho que o Cassio falou isso, e você também, Adriana, de que, assim, de uma psicologia que acaba contribuindo para, né? É, produzir esse cenário. de desigualdades, de exclusões, e eu entendo que, assim, essa psicologia não está no passado, né? Porque pode ser que no passado ela tenha sido mais evidenciada, né? Mas ela ainda está presente, né? E aí, a reflexão que eu estava pensando era se para dentro do CFP, do Sistema de Conselhos, é a importância da gente começar a discutir isso, né? O que é a ciência para nós da psicologia, né? Epistemologicamente, como que a gente vai se organizar para conseguir produzir uma psicologia que possa realmente garantir os direitos, né? Obrigado, gente. Muito obrigado. Eu acho que eu consegui voltar. Consegui voltar, Jesus? Ótimo, conseguiu, Pierre. Fala. Então, se não for possível responder agora, puderem mandar por e-mail ou sugerir um artigo de vocês, que vocês já trabalharam a questão, mas é uma pergunta simples, Adriana, como é que a gente desativa essa política de guerra às drogas que acaba justificando o genocídio da população negra? E, Cássio, como é que a gente consegue pensar, de fato, uma educação efetiva, de base, que seja, assim, uma experiência sensível, efetiva, de convívio com a diferença? Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário breve? Porque aí eu posso passar para o Cássio e para a Diana. Eu poderia só sugerir, porque o Pierre falou do negócio do combate às drogas, é só um convite, Pierre. Nós, no 04, estamos com uma comissão de cannabis terapêutica que discute essa questão, sabe? Então, é só um convite para você, quando puder participar, vai ser muito bom para nós. Ok, obrigada, Reinaldo. Mais alguém? Não? Então, eu passo a palavra para o Cássio e para a Adriana, como quiserem, quem quiser começar. Adriana, você quer? Pode ser. Vamos ver se eu consigo aqui. é que sempre que começa a ter menos tempo de elaborar a resposta, né, gente? Se eu lembrar de alguma coisa depois que você falar, eu peço a palavra de novo, mas estou aqui pensando, né, nas questões colocadas, elas não são simples, né? Eu acho que o sistema conselho de psicologia, ele ocupa, né, Reinaldo, uma posição importante nesse, embora não esteja nos seus objetivos precípulos, né, calar, orientar, fiscalizar, disciplinar, né, como o próprio Marcos de Vinícius dizia, né, é o cartório, é o tribunal e a delegacia, né, mas a gente imprime a partir das gestões, né, progressistas, do sistema conselho de psicologia, um quarto objetivo que não está previsto na lei, mas que ele é orientador das práticas, das políticas, que tem a ver com essa indução de um desenvolvimento da profissão, né, a gente consegue, na compreensão de como que se organizam as necessidades postas pela demanda da sociedade, como que se organizam as políticas públicas, entender um caminho que a psicologia precisa trilhar para avançar em determinados postos também, para avançar nas suas contribuições. Então, acho que cada vez mais a gente tem atuado muito nessa tônica, né, de induzir um desenvolvimento da profissão para um determinado caminho, né, entendendo que, por exemplo, a articulação orgânica com direitos humanos tem a ver com essa, com esse caminho que foi construído, né, com esse projeto que vai se desenvolvendo também. Eu acho que a gente precisa cada vez mais explicitar esse processo, né, e cada vez mais potencializar esse desenvolvimento da profissão nas suas bases ético-políticas, naquilo que hoje a gente está encontrando ainda mais resistências, né. O campo que hoje se configura como sistema de justiça, avaliação psicológica, compondo aí o sistema de justiça, ele é sempre um campo muito espinhoso, mas também um lugar onde a psicologia sempre é muito requisitada, né. A gente tentou durante um determinado momento, lá nos anos 2010, por meio de resoluções, e aí eu estou lembrando, né, da resolução, por exemplo, do sistema prisional, tivemos duas, né, a 09 de 2010 e a 12 de 2011. A 09 foi suspensa pelo próprio Conselho Federal à época, porque também foi chamado na xinça pelo Ministério Público Federal dizendo assim, se vocês não retirarem isso de campo, a gente vai fazer uma ação civil pública, vai fazer uma ação para suspender, enfim, e depois de um grande debate, né, com articulação de diferentes estados, enfim, se ouvindo de novo a categoria, a sociedade, de forma mais ampla, se organiza a redação da 012, né, de 2011, e a partir disso a gente também tem, acho que foi em 2015, a suspensão, né, pela decisão da Justiça Federal, lá do Rio, Rio Grande do Sul, e assim também tivemos, eu não sei se foi um pouco antes até, a suspensão da resolução sobre escuta, né, de criança e adolescente em situação de violência, que na verdade também ajudava a gente a fazer algum tipo de anteparo aí com o que vinha com o chamado Depoimento Sem Dano e hoje nomeado como escuta especial, enfim. A gente tentou, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né, na forma de induzir o desenvolvimento da profissão, o posicionamento nosso a partir de resoluções, mas quem detém o poder, né, do sistema jurídico, que, por exemplo, pode retirar, suspender ou não essas resoluções, não somos nós, né, está na mão dos sujeitos que querem que isso permaneça como assim está, né. Então, eu fico pensando muito se talvez a aposta na formulação de resoluções nos ajudaria nesse momento no que diz respeito nessa trincheira com o sistema de justiça, sabe? Eu não sei se ajudaria, eu fico pensando, a gente conversou, a gente fez o início desse ano em abril, se eu não me engano, foi final de março, enfim, online também, né, que foi ali organizado por um grupo do CRP05, mas com vários colegas aqui de diferentes CRs também, o Seminário Nacional sobre Psicologia na Execução Penal, e a gente fez essa reflexão, o que a gente faz? A gente edita uma nova resolução, a gente faz um novo caminho por aí, eu não sei, eu estou cada vez mais assim, na compreensão que talvez este não seja o melhor caminho a se tomar nesse momento, né, e como fazer assim, você pergunta, como que a psicologia vai garantir direitos nos mais diferentes espaços? Eu acho que a gente tem cada vez mais aliançar ações de formação, né, da possibilidade da gente também ocupar e dialogar com espaços de formação, isso significa, sim, olhar para o que está acontecendo na formação, no campo, principalmente das universidades privadas, né, a gente produzir esse diálogo, poder fazer isso em articulação com as associações de ensino, psicologia, no caso da BEP, né, e fazer um projeto, assim, bem redondinho, mesmo, de atuar principalmente nas privadas, porque a gente tem uma grande parte da nossa nova categoria profissional ali sendo formada, né, mas, ao mesmo tempo, é uma categoria profissional que é formada pelas empresas que visam mais o lucro, mas uma categoria que é formada de base da classe trabalhadora que tem essas mesmas contradições, ou seja, que também está ansiando poder contribuir com a realidade, né, atuar, então, a gente precisa atuar nessa encruzilhada também, porque tem uma contradição ali, entendeu? São as mesmas pessoas que surgem das mesmas condições de precarização de vida e tudo mais, que visam por meio da educação garantir condições de trabalho um pouco mais dignas, mais qualificadas e recebem uma formação para manter essa mesma realidade de precarização, então, eu acho que a gente conseguiria, talvez, com o desenvolvimento de um projeto bastante ali, enfocando mesmo, principalmente, na formação inicial da profissão, e eu acho que, não sei, eu estou um pouco descrente do sistema de justiça, mas talvez as ações de judicialização sejam, de judicialização no seguinte sentido, de tornar, ainda, expor o vexame que o Poder Judiciário está fazendo, sabe? No sentido, assim, de constranger o que eles têm realizado, do ponto de vista inclusivo e técnico, que arrepia tudo, arrepia o que está previsto na Constituição, é o contrário do que está previsto em todas as normativas internacionais que o Brasil é signatário, no caso de pessoas privadas de liberdade, enfim, eu acho que a gente precisa arrumar formas de procurar constranger o Poder Judiciário nesse país, expor isso. Parece que esse é um caminho muito... Talvez assim... Muito atualizado, né? É, a gente conseguir, por exemplo, nomear, encontrar, quais são as comarcas, os juízes que mais pedem exame criminológico, entendeu? Para a gente começar a fazer um trabalho nesses lugares, para a gente começar, sei lá, a pensar em outros caminhos. Eu não sei se o caminho da resolução ajudaria, não. Eu acho que isso que você traz já é bastante conteúdo para, acho que, os regionais começarem a pensar, assim como Minas Gerais já tem aí um processo, acho que os outros também, cada um. E eu acho que, em algum momento, o sistema precisa se juntar, porque é histórico a necessidade de a gente construir um direcionamento ou normativo em que a gente possa humanizar, não no sentido... nesse sentido popular, mas trazer esse referencial de humanidade, de tratamento, de como enfrentar esses problemas nesse sistema. mas eu queria passar a palavra para o Cássio. Claro, claro, quase o tempo. No nosso tempo, eu ouviria você a tarde, a récala, a gente falou disso, nós temos um tempo. Cássio, por favor. Vamos lá. Eu fiquei pensando muito e são coisas que eu penso muito, e vou vincular a fala de Reinaldo e Pierre Reinaldo, não é isso? Pronto. Acho que o Pierre fala sobre um caminho que eu acho que precisa continuar sendo muito importante para a psicologia, que é essa discussão entre a interface ciência e profissão que foi tão discutido lá em 2001. E eu tenho entendido que a psicologia, nessa lógica de dentro e fora, fora e dentro, a gente vai precisar discutir muito que ciência é essa que ela deseja pensar e estar. Foucault tem um texto, e hoje eu não sou mais um leitor profícuo de Foucault, mas no meu tempo de estudante era um texto que me encantava muito, que era um texto chamado Trio dos Saberes, que falava sobre como a psicologia atravessava os mais diversos espaços da existência e da sociedade. E me parece que a gente tem vivido uma experiência de muita polarização também dentro da psicologia do que é a ideia de ciência e de qual é a ciência supostamente correta na experiência psicológica. E eu tenho visto isso como um grande problema porque a impressão que eu tenho tido é que a gente tem se aproximado muito mais das ciências médicas e biológicas e se afastado das ciências humanas, por exemplo. A gente tem se aproximado muito mais de métodos positivistas, de compreensão do indivíduo e da vida, do que dos métodos que a gente vem lutando enquanto o meu lugar na psicologia, enquanto alguém que está muito mais próximo das discussões das ciências humanas do que das ciências médicas e biológicas. Então, a gente vai precisar discutir sobre essa polarização porque é uma polarização que tem construído também uma desqualificação da diferença. A gente tem feito isso de forma muito dura e a gente tem feito um caminho nessa vinculação com as ciências médicas e biológicas que é um caminho que, vou ser redundante, mas acho importante, é um caminho que caminha para, por exemplo, a individualização das questões. que é um dos grandes braços da ideologia para a dominação. E, se a psicologia não entra em contato com isso, a gente vai continuar sendo uma ciência que corrobora para a dominação. Então, para a gente poder pensar, por exemplo, como é que a gente vai lidar com a diferença dentro das escolas, a gente vai precisar entender como é que a gente vai lidar com as diferenças internamente. Porque a minha impressão é que a gente não tem sido, a gente não tem conseguido construir uma existência sensível na construção da nossa ciência, enquanto ciência é possível de diálogo com muitas outras ciências. E a escola é um desses lugares. A escola também é produtora de diagnóstico, a escola é produtora de sintoma, a escola é produtora de desqualificação, e isso que a Adriana falava. A escola também é lugar da psicologia completamente branca, que vai olhando para esses lugares, lugares marcados pela racialização e lugares marcados pela racialização localizada na população negra, ainda como lugares de incapacidade, lugares de inferioridade, lugares de desqualificação. Então, a gente vai precisar avançar primeiro no uso ideológico que a gente faz da diferença. Acho que essa é uma grande questão. A gente ainda continua corroborando com o uso ideológico da diferença e a gente vai precisar discutir, porque é uma frase pequenininha, que a psicologia continua corroborando com o uso ideológico da diferença. A gente vai precisar discutir o que é diferença e a gente vai precisar discutir o que é ideologia para entender como é que isso funciona na manutenção da dominação. Isso é muito importante. E eu tenho me preocupado muito, eu vou voltar, a essa aproximação que a psicologia tem feito com as ciências médicas, com as ciências biológicas. Isso tem me gerado muita preocupação e significativamente com a desqualificação que a psicologia tem feito com tudo que tem funcionado como diferente desse suposto lugar, de lugar correto, lugar devido da produção do pensamento. Então, eu acho que é isso. a gente vai precisar dar conta de outras coisas mais urgentes para conseguir entender como é que a gente chega na escola nessa construção de entendimento da diferença e de uma construção dessa sensibilidade também. Porque é isso, nós não somos enquanto povo um povo sensível. A escravização também gerou isso na gente. A crueldade exercida na experiência da escravização nos tirou em muito a possibilidade de intensividade e nos colocar no lugar do outro, da empatia em todos os sentidos, em sentidos mais vulgares e nos sentidos mais complexos desses entendimentos. A violência da escravização construiu na população brasileira grande gozo na crueldade ou a capacidade de suportar de marcar a experiência da crueldade a partir de um lugar de muito conforto. É isso, acho que posso resumir bem. A população brasileira vive a crueldade com muito conforto. Muito conforto. Isso, enfim, muito conforto. E isso diz respeito à nossa experiência de escravização. e a psicologia vai ter que lidar com isso. E acho que esse momento foi, aqui internamente, foi um dos mais importantes para que a gente pudesse se deparar com isso, com esse desconforto que a gente precisa entrar em contato para poder fazer a transformação. E aí, como sugestões aqui que estão aparecendo, infelizmente, não vou poder ler agora, mas a ideia do sistema fazer alguma coisa. Então, lembrando só que o sistema somos todos nós. Então, todos nós podemos, e hoje nós fizemos alguma coisa, nós fizemos, demos um passo nessa direção. Eu acho que as provocações, as reflexões, os conteúdos trazidos, eles foram importantes para que a gente vá para o nosso grupo e continue refletindo e marque outros momentos, porque não é só de um momento que a gente vai conseguir a transformação, a gente precisa continuamente fazer transformação todo dia, toda hora, em todos os lugares. Ok, gente? Infelizmente, temos um tempo, preciso encerrar, tarefa difícil para mim, nesse lugar, mas agradecendo muito, 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 Cássio e Adriana pela grande e bela contribuição para esse pontapé que a gente precisa dar no caminho de mais justiça social, de mais adequação de uma psicologia que cumpra o seu papel real. Então, uma boa noite para todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada, até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.